Hoje a gente vai ter a nova atualização aqui E essa nova atualização aqui é essas lutas de bo... Essas luvas de boxe E a gente consegue liberar ela aqui nesse... Negócio, ó Já liberei pro máximo a minha E eu tô aqui de área, faz um tempo que eu não jogo de área E me decidi jogar aqui com ela Porque o pessoal falou que é boa É... É... Porque eu... Na capa do jogo, né, tá com ela... Com luva de boxe aqui E eu pensei, ah, por que não, né? Derrubei! Uh! Caiu Boxeadora, vocês viram, gente? Aqui, ó, não tem pra ninguém, não Tchau, tchau, tchau Ele acha que eu não vi ele, não Vai, meu querido! Vai, meu querido! Diamantes Que isso, velho Eu sabia que ele ia usar enderpeel Aí sabe o que eu falei? Vou jogar o guppin dele Só que eu fiquei com medo de ele não acertar Ai, bicho Será que eu não vou acertar aqui? Vem, vem, vizinha Que eu tô boxeadora Corre não Tô até sem um boxe na luva Tô até sem uma luva de boxe Vai, time, pega ela aí, ó Ah, morreu Mereceu Por que não tá lento, querido? Por que não tá lento? Né? Safado Eu não acredito que eu Talvez, possivelmente Morra por causa desse cara, velho Eu tô com medo de ir lá Não, que corajoso Eu acho que eu tava sem vida Eu não entendi essa, não Bom, pelo menos eu ganhei aqui O negócio tem Dinha, volta aqui, menininha Isso Ah, não Não acredito que eu não vou matar Porque tem um monte ali Eu não vou conseguir matar Porque tem um monte ali, gente É, né, garotinha Agora você tá se achando aí Ah Ah, vem aqui Você não queria lutar? Você não queria lutar? Você não queria? Agora você quer lutar? É, você não tava fugindo antes, garota Cadê? Você quer lutar? Você quer lutar? Se você quiser lutar, a gente luta Cadê? Ela não quer lutar, não? Você não quer lutar? Isso aqui é dois contra um, né? Aí é sacanagem Porque essa menina aqui, ó Sozinha E ainda tem coragem Audácia de me atacar Espaita Volte, volte, ó Vamos jogar Três, dois, um E... Gente, se transformar em bloco Ah, é Nem contei pra vocês o novo kit Então, gente O que aconteceu? Eu sou meio doida E eu meio confundi, gente Eu achei que o kit desse milo aí Era fighter Mas não Não é fighter É construtor Alguma coisa assim E o que acontece? A estrela tem o ticket de construtor? Não A estrela não tem ticket de construtor É economia, gente Ele é kit de economia E eu não tenho o kit de economia O ticket de economia Eu tenho todos os outros quatro Tenho quatro dos outros, né? Quatro tipos Mas eu não tenho o bendito do economia E nem o Spartan E nem o kit tem, gente Então, assim, né? Ficou triste pra minha situação, gente Eu só conseguiria comprar esse kit Comprando com robux mesmo Que eu não tenho dinheiro Ou por ticket Mas como a gente não tinha Não tinha nenhum kit Que fazesse usar esse kit, né? Então, assim, não consigo mostrar pra vocês Mas eu vou explicar aqui Praticamente o que é o kit pra vocês, né? Enquanto a gente tá fazendo aqui Desse outro vídeo O milo Ele é um personagem Que ele se transforma em bloco Então, tipo assim Ele pode se transformar em qualquer tipo de bloco Tá vendo essa madeira aqui na parede? Ele pode se transformar nessa madeira aqui Aí, tipo Imagina uns três blocos Desses aqui na parede E a pessoa nem percebe Aí, tipo assim Por exemplo, no Lucky Block Ele também pode se transformar Em um Lucky Block Então, ele pode se esforçar muito bem Então, ele pode se transformar Em qualquer bloco que ele queira, né? Só basta ele querer O problema, gente É que Tipo, ele pode bater Ele pode fazer muita coisa E esse kit é perigoso Por quê, né? Se a gente não ver Ele pode se filtrar na nossa cama Com o nosso bloco Porque ele também pode se transformar no nosso bloco Fingir que ele é a cama, entendeu? Nossa, carinha Desculpa, eu te matei Mas pelo menos peguei aqui Esparta, eu vou te matar, garota Eu não acredito que você fez isso comigo, Esparta Aí, ó Tá até com essa cara de sério, né? É seu feio Tem que deixar sua irmã fazer aqui o Esparta Sabe por quê? Porque ela é a ele, tá? Sua irmã é a ele, Esparta Entendeu? Aí eu preciso de dano Se você ficar roubando isso aqui Eu não vou conseguir me fortalecer Mas então Ele pode se transformar em qualquer bloco, né? Menos cama Ou talvez em objetos Mas ele não só se transforma Ele rouba os itens das pessoas Se me transformar em qualquer bloco E ficar perto, por exemplo, desse carinha Eu posso roubar diamante, esmeralda Tudo o que ele tiver, gente Só desses itens Tipo, que dá pra pegar, né? Pegáveis Esses itens que dá pra colocar no bowl Provavelmente Então, tipo assim É muito bom Mas enfim Esse é o kit aí do Milo Ele é o camaleão, na verdade, né, gente? Faz até sentido Porque camaleão Camaleão se transforma em Em cores, né? Dos objetos que ele tá perto E ele se transforma nos objetos Então Faz super sentido E eu gostei do nome dele Porque parece o nome daquela fruta azul Sabe aquela fruta azul? Mortilo Alguma coisa assim Isso que eu tava reparando Que ele tem negócio Caiu Conseguiu Vamos jogar Meu Deus Spice Oito Dima Oito Esmeraldas Deixa eu ver Tá Que tá todo mundo distraído Ai, tadinho Ai, dó Que dó Ó, void Void E eu já vou no verde, viu? Aproveito e já mato isso aqui, ó Ai, esqueci de pegar minha louva de boxe Sai daqui Deixa eu fugir em paz Caraca Tô com Esparta Com Um minuto de partida Já tô com 12 pontos Oi? Tá Vamos ganhar, gente Faltou um de casa Só Um já caiu Quebrou Continuar comigo Viu? Continuar comigo Fico para a vida GG Dois minuto de partida Que é isso Isso aí Esparta Baixa aqui Então é só Se vocês têm gostado desse vídeo Eu gostei bastante Na arma Se vocês também gostaram Deixem nos comentários E se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de deixar o seu like O meu vídeo Com os seus amigos Se inscrever no canal E ativar o sininho Um beijinho Tchau Tchau